E serão ouvidos daqui a pouco no Fórum de Arasatuba alguns envolvidos no caso Mustang. Aquele acidente que matou um comerciante de 69 anos em Arasatuba em 2016. Guilherme Leal está acompanhando tudo e traz os detalhes para a gente. Guilherme, bom dia para você. Qual o horário que começa essa audiência? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, a audiência deve começar daqui a pouco, a uma e meia da tarde. Hoje, peritos, acusados e testemunhas que participaram daquele caso serão ouvidos aqui no Fórum de Arasatuba. Para você entender um pouquinho como vai funcionar essa audiência, dois peritos serão ouvidos, além dos quatro envolvidos, os quatro acusados nessa ocorrência. Entre esses acusados está o empresário Luciano Justo. A expectativa é que essa seja a última audiência desse caso que aconteceu em 2016, como você disse, e que chocou toda a região e também o Brasil. Ganhou muita repercussão realmente. Hoje, depois dessa audiência, os advogados e a promotoria devem fazer as alegações finais. Depois disso, o juiz vai dar, então, a sentença dele. Ele vai decidir se já vai ser a última audiência realmente ou então se vai ter um júri para que, então, saia a sentença final. Vamos lembrar um pouquinho como é que foi esse caso que aconteceu em março de 2016. O empresário Luciano Justo dirigia um Mustang pela Avenida Brasília quando bateu o carro violentamente no veículo que era pilotado pelo seu Alcides José Domingues, que estava cruzando a Avenida Brasília. A investigação concluiu que ele estava dirigindo a 140 km por hora, sendo que o permitido ali na Avenida Brasília é 60 km por hora, mais do que o dobro do que a velocidade permitida. O Luciano chegou a ser preso no dia da batida, mas pagou uma fiança de 17 mil reais e foi solto. No outro dia, a justiça decretou novamente a prisão dele. Ele chegou a ficar foragido, mas acabou se entregando. Depois disso, ele conseguiu uma liminar e está até hoje respondendo em liberdade, Jéssica. Então, a expectativa da família e de toda a sociedade que se envolveu com aquele acidente é de que o desfecho seja aí conhecido nos próximos dias. Jéssica? Tá certo, Guilherme. Obrigada pelas informações e, claro, a gente continua acompanhando esse caso.